Música Armanda Berta promete, bem-heira povo, fofia urbania, turi-i-ha aitar a clara, se fo prioridade setor produtivo será. Campanha de rito-i-ha-glê no município Ermeranê, candidata a presidência da república, o número de sorteio Sianê, Armanda Berta declara a militante no simpatizante Sira e o município Ermeranê se cumpre no haloteir promessa Sira-né que de servir o povo na nação. Também, hoje em dia, o eleito, mas que eu sei escolher o governo, o seu prioridade, o orçamento do estado cadetina, o nível de investimento no setor produtivo será. Nomeadamente, o setor. O setor de agricultura, de nós, estrada, educação, saúde, e no most promove o setor turismo, o nível de grande sustentabilidade, e tenha o somente o estado, vai e o futuro, e tenha geração, e vai e o futuro, e tenha geração Sira. Se quer, eleito, não sai presidente da república, mas já não se garante, boa constituição, unidade do estado, no funcionamento regular, instituição democrática, Sira. Nomeadamente, o presidente da república, ao se promover, o dialogo com o organo soberano Sira, convenções religiosas, organo soberano Sira Roto, e a sociedade civil, como bem, consenha, são democráticos, Sira Roto. Armada Bertamos, se halotuir, na missão, no visão, a metade em paz, lor e progresso, notando as estado de direito democrático. Campanha ne, observa, o CICENE, União Europeia, no reto de segurança, o Polícia Nacional Timor-Leste, notuir a agenda, campanha da UALU, se halou, e a reuam. Clementino Maia, XEMEN.